E aí galera, beleza? Jefferson Radiante Galera, chegou os pneus 17 aí Que eu tinha feito um vídeo falando que ia chegar e ia fazer um vídeo pra vocês, tá? Os pneus 853517, a marca é XRI, né? Uma marca importada aí, comprei nos pneus free, o site E vou montar no carro, tá? Vou montar no carro e vou mostrar pra vocês aí como que ficou, tá? Vou montar nas rodas réplica do Jetta Tala 76, né? E vou colocar no UP, no UP TSI, tá? Pra quem não me conhece aí Eu criei o canal no intuito de Fazer sobre manutenção preventiva, manutenção corretiva, tá? Alguns upgrades Alguns carros que entram na loja aí Eu tá gravando vídeo pra vocês e postando aí no canal, tá? O carro do canal atualmente é o carro que eu tenho, né? No meu dia a dia que é o UP TSI 2018 Então eu sempre faço um carro vlog E... Sempre que dá, né? Eu faço um carro vlog E vou mostrando os upgrades que eu fiz aí pra vocês, tá? Falta falar em outros vídeos sobre o remap, né? É... Escapamento só fiz estrada Assim que eu levantar o carro lá Vamos fazer um vídeo mostrando pra vocês Beleza? E... Vou mostrar agora os pneus montados no carro Mandei fazer os quatro amortecedores pra fixa, tá? Vou montar o carro na suspensão fixa Vai ficar muito baixo Vai ficar bem baixo mesmo Tá? Eu gosto do carro bem baixo E... Galera Não se esqueça de se inscrever Compartilhar com os amigos aí, tá? Deixar o like Pro... Pra ajudar o canal a crescer Tá bom? E vocês não perderiam o vídeo, né? Que eu sempre tô dando dicas aí De manutenção E é isso Beleza, galera? Deus abençoe cada um de vocês Tenha um dia abençoado Tá? Uma boa tarde Uma boa noite Pra quem tá vendo vídeo Horários diferentes aí E é isso Beleza? Ficamos com Deus Aí, galera Chegou os pneus Ó, 18535 A gente vai instalar eles no Up Tá? Ó Ó, a marca que eu comprei Pra quem tem dúvida aí, ó O site é Pneus Free Tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo Beleza, galera? E os pneus que eu vou tirar esses daqui, ó Um 954517 Tá? Esse pneu tá vendido Se vocês verem no vídeo Os pneus é novinho Vendi pra um cliente meu Pra colocar num ponto E acabei comprando esses Um 8535 Que eu Vou mexer na suspensão do carro Beleza, galera? Assim que eu montar eles Eu Já continuo o vídeo pra vocês aí Beleza? Mais uma vez aí, ó Aí, família Montei os pneuzinhos 8535 Tá montado no carro Ó como ficou A roda tá lá 7,5 Ela fica um pouquinho Pra fora Tá? Os pneuzinhos aí, ó Eu virei a roda Pra vocês verem aí O carro O carro tá Aparentemente Uns quatro dedos É onde eu vou baixar Esses quatro dedos aí Dá mais ou menos Na faixa de uns Seis centímetros Sete centímetros Abaixando a suspensão fixa Aí, ó Pra vocês terem uma ideia Como ficou Ficou bonito, galera Agora se falta baixar, hein Deixei a traseira toda lisa Tirei os símbolos O símbolo não O nome, né Descrição do carro aí Toda lisa Tirei os símbolos Páximamente Tirei os símbolos Tirei os símbolos E aí Tirei os símbolos Em